E agora a gente confere como deve ficar o tempo neste fim de semana de Páscoa. Veja os detalhes. Uma banda que foi crescendo na estrada junto de apresentações em festivais. Hoje é dia de espora elétrica no acorde e o nome já adianta a personalidade da banda. São sete anos de amizade e também de parceria sonora entre conversas ébrias e também canções de Jimi Hendrix, James Joplin e Os Mutantes, entre tantos outros artistas. O acorde de hoje vai conhecer, bater um papo aí e identificar a proposta de uma banda passo-fundense, espora elétrica. Rafael Capu na guitarra. Também pelo Leonardo Ratão na bateria, pela diva Amelice Delavie nos vocais e também pelo Roger Abreu, o Rojão, no baixo. Bem banda, prazer ter vocês aqui no Estúdio D, em especial no acorde, bater esse papo. Quero entender como é que essa banda começou então. Eu fazia som eu, o Roger e o Capu, o power trio, e daí acabou que um dia a Melly veio junto com o Roger ali, pegou o microfone e começou a acompanhar nós cantando. Daí depois dessa jam, que não era um ensaio, a gente se olhou assim, pá, mas vamos formar uma banda, né? Fala um pouquinho então desse tom visceral, desesperado, dessa música forte que vem com o feminino e que une aí uma banda base bem importante pra te dar o suporte. Ninguém fazia, tocava os sons que a gente tocava, né? E deu certo por isso e querendo ou não, é uma potência vocal diferente, mulher no vocal também é diferente, então causou um impacto também, querendo ou não, né? Não tinha tanta dificuldade na hora de escolher as músicas, porque como a gente gostava das mesmas coisas, vinha com duas, três músicas, vinha com mais três, pá, e é isso daí, vamos tocar o barco. Aí a gente começou a seguir essa base do psicodélico, do rock'n'roll psicodélico mesmo, anos 670, rock'n'roll mesmo, e o que mais deu certo na espora foi pegar a estrada. A gente tocou muito aqui também. Nosso primeiro show foi no 540 Pub. A gente tocou, inclusive, junto, a gente fez uma festa junto com o Boni Morris, quando eles lançaram o Dia Feliz, o single deles. A gente volta a uma época, né? Os anos 670 ali, que tinha todo aquele power flower, né? Aquela coisa legal, paz e amor e tal. Então, a gente tenta resgatar isso, que tá meio perdido. Então, pra quem quiser conhecer um pouquinho aí do trabalho da banda Espora Elétrica, dá pra acompanhar os shows? Vem show por aí? É, tem na página, no Facebook, né? Espora Elétrica. Temos um show que é muito querido por nós, é, muito significativo, realmente, que é o Pira Rural, um festival super bacana, que sempre rola na Páscoa. Pra gente ter noção lá, teve 290 bandas escritas pra esse festival. É praticamente um mini Psicodália, no caso tem 500 lugares, porque é um lugar pequeno, né? Mas é lindo demais. Maravilha, banda. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Parabéns pelo som, pelas pessoas que vocês são também, a gente super adora, super admira. E curte muito, assim, poder estar perto dessa cena independente que você se propõe e com música de qualidade. Pra quem curte rock, né? E artistas bons, então, é o caminho. É Espora Elétrica. Valeu, banda. Obrigada mais uma vez, viu? Valeu mesmo. O Acorde de hoje fica por aqui, a gente volta, então, na próxima semana com mais arte, com mais cultura pra você aí que nos assiste. Até mais! E se você quiser saber onde eu fico, é só me escutar. O Acorde de hoje fica por aqui, a gente volta, então, é só me escutar. O oitavo filme da série Velozes e Furiosos chega aos cinemas. E essa é a nossa dica para o fim de semana, pra quem gosta de aventura e velocidade. E aí? Phase 2. Phase 2? What's Phase 2? Bounce away. Holy... Dominic Toretto... ... ... ... ... ... ... ... Olha isso. Eu não sei por que ele está fazendo isso, mas não foi Dom. Se você vai encontrar Dom, vocês vão trabalhar juntos. Surpreendido. Eu fiquei amado. Eu estou esperando por isso. Nós temos a tank. Vamos lá. Vamos lá. Oh, shit! Nós vamos precisar de um grande carro. Dom! Você vai virar sua vida em família? A 115 quilômetros de Passo Fundo está Nova Prata, uma cidade que tem como força de trabalho a indústria. E a 12 quilômetros da cidade fica um dos principais pontos turísticos, o complexo Caldas de Prata. E se você ainda não decidiu onde passar este feriadão de Páscoa, a gente tem uma sugestão. Lá dá para fazer trilha na mata, aproveitar piscinas termais e tem ainda um espaço terapêutico com banhos de chocolate. E o melhor de tudo é logo ali. Uma bela paisagem que fica na Serra Gaúcha. Este é o Parque de Águas Termais Caldas de Prata, localizado junto à primeira floresta municipal do Brasil, em Nova Prata. Quem passar por aqui vai se deparar com 50 espécies nativas que estão em extinção. Entre elas, o carvalho, que antigamente era a principal madeira utilizada para fazer os barris de armazenagem de vinho. Aliás, o passeio ecológico é um dos principais atrativos do Caldas. E se você optar por uma das trilhas na mata, esta daqui te oferece uma vista incrível da cascata da usina com 40 metros de altura. São as duas trilhas naturais, as duas costeando o Rio da Prata. Essa menor que segue até a cachoeira, ela passa pelos monolitos, uma formação única no mundo em basalto. Tem todo um aspecto natural e da formação da região. Está vendo essa pigmentação avermelhada? São condicionadores naturais de qualidade de ar. Quanto mais pigmentada for a árvore, mais puro é o ar a ser respirado. Além dessa característica, o complexo também é conhecido pelas águas minerais termais. A água que abastece as duas piscinas abertas e as cinco cobertas é naturalmente aquecida, a uma temperatura de 41 graus. Nenhum produto é adicionado aqui. Isso porque possui propriedades terapêuticas e relaxantes. E por se manter em constante circulação, com renovação contínua, o exame médico para o acesso aos banhos é dispensado. Sem contar que o complexo é autossuficiente, pois possui uma usina própria que o abastece. É cada vez mais complicado encontrar lugares naturais no sentido de não haver poluição. E a questão de unir o útil ao agradável, o descanso da família, onde o pessoal pode usar a estrutura também no inverno. Por quê? Porque você encontra água quente, gostada para bem em qualquer época do ano. As águas, assim, bem quentinhas, muito bom. Aconselho a vir para cá, muito boas águas. Dá para aproveitar bastante. Além da mata nativa com orientações sobre fauna e flora e das piscinas termais, o visitante também pode apreciar a culinária Ítalo Gaúcha e participar de vivências culturais, percebidas, por exemplo, por meio do artesanato polonês. Essa técnica é o piscanque, uma pintura feita em ovos de madeira. O pessoal passa o dia no parque, o parque funciona de terça a domingo, das 8h30 às 18h, mas nós não temos hospedagem ainda no parque. O pessoal se hospeda ou na cidade de Protássio Alves, são seis quilômetros, é tudo asfalto, bem mais próximo, ou Nova Prata nos hotéis. Turismo para o corpo, com preços acessíveis de entrada, e turismo para a alma também. É nesse spa que fica junto ao complexo, que o visitante pode relaxar, refletir, desestressar com diferentes terapias. Feitas manualmente ou se utilizando de alguns instrumentos, terapias que variam de 35 minutos a uma hora de duração. E o nosso objetivo também é proporcionar ao turista que vem nos visitar, e todas as pessoas da região também, banhos temáticos, né? Se utilizando de alguns ingredientes específicos para potencializar o efeito terapêutico da água termal. Esse é um espaço para você desligar do mundo, organizar a mente, e na opção Spa Day, o visitante vai poder optar em tomar um banho numa banheira de chocolate, de cerveja ou então de vinho. Aliás, são sete tipos de banhos oferecidos aqui. As substâncias agregadas à água termal são em quantidade específica para não se ter um excesso e nem tampouco que não se tenha um efeito propício ao momento do banho, né? Já deu para perceber que Nova Prata nem é tão longe assim. É logo ali. Quero outras informações sobre o Complexo Caldas de Prata, então anote o e-mail e o telefone que aparecem aí na tela. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana, feliz Páscoa e até segunda!